E eu quero repartir com vocês nessa noite, sobre uma temática, três aspectos do testemunho cristão. E eu quero otimizar o tempo, não quero me delongar, mas eu quero destacar três aspectos do testemunho cristão. E eu quero que você vá para o Evangelho de Marcos, no texto talvez um dos mais conhecidos sobre essa temática. O versículo de número 15 está escrito assim, 16, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Eu vou repetir, e disse-lhes Jesus, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Amém. Pode assentar. Três aspectos do testemunho cristão. Eu quero falar sobre o aspecto verbal, eu quero falar sobre o aspecto ético, que envolve a santificação. E eu quero falar sobre o aspecto das boas obras. São três os aspectos, portanto, sobre o testemunho cristão. Mas antes eu gostaria que você virasse para a pessoa do seu lado e dissesse assim, missão, uma tarefa minha. Dissesse para a pessoa do seu lado, missão, uma tarefa minha. E depois você vai dizer assim, missão, uma tarefa sua. E depois você diga, missão, uma tarefa nossa. Reverendo Robson, missão, uma tarefa minha. Missão, uma tarefa sua. E missão, uma tarefa nossa. É de todos nós a missão. E esses três aspectos que eu quero repartir com vocês aqui, nessa noite, engloba, portanto, esse testemunho da igreja, essa dinâmica da igreja no mundo. Irmãos, os quatro evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas e João, todos eles, quando caminham para finalizar a sua obra, o evangelho, que eles estão escrevendo, eles trabalham esse tema. Todos eles trazendo um elemento, não há divergência, todos eles trazendo um elemento que acaba completando essa ideia da missão da igreja. Marcos, ele tem essa forma de sintetizar. Disse Jesus, prega o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Vão e pregam o evangelho a todo mundo, a toda criatura. Mateus traz um outro elemento, dizendo o seguinte, ir de pregar o evangelho, ou ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, ele vai trazer um elemento que esses dois evangelistas não trazem. Porque ele vai falar, mostrar o embasamento que vai mover o coração da igreja, tendo como elemento a ressurreição de Jesus. E aí Lucas vai dizer o seguinte, olha, prega o evangelho a todas as nações e digam as nações para que elas se arrependam. Então Lucas traz o elemento do arrependimento. E João, ele vai falar desse mesmo tema no seu evangelho, ele vai dizer o seguinte, usando a missão de Cristo, ele vai dizer que a missão de Cristo é o fundamento que vai subsidiar a ida da igreja. Ele vai dizer o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então todos eles dão conta da importância desse tema. Porque o Senhor Jesus desafiou e comissionou a sua igreja a pregar o evangelho. E me parece, irmãos, que a igreja, ela não tem cumprido a risca a sua missão, a sua tarefa evangelística. Eu acho, eu penso, que talvez isso possa acontecer por conta da ignorância, o desconhecimento do assunto. Mas eu penso que esse não é o nosso caso dos presbiterianos. Eu penso que nós somos muito bem informados. Nós temos muito conhecimento sobre essas verdades que envolvem a missão da igreja. Então eu penso que não é o nosso caso. Mas nós não teremos desculpas diante de Deus, no grande dia, para dizer o seguinte, eu não sabia. O pastor não me falou, os presbíteros não me disseram. Eu fiquei desinformado, eu estive lá, eu fui, eu cultuei, eu cantei, eu li a Bíblia. Mas eu não fiz, Senhor, porque eu realmente não tive informação o suficiente para pregar o evangelho. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Eu estou falando do nosso arraial. Não estou nem pensando nos outros arraiais de irmãos nossos que servem em outras frentes. Eu penso que talvez a nossa apatia, a nossa omissão, tem a ver com a nossa desobediência. Eu penso, então, que o segundo caso tem muito a ver com a nossa vida. Nós sabemos e, entretanto, nós não somos diligentes em pregar o evangelho. E isso é uma clara desobediência da igreja, porque ela não recebeu essa missão da liderança da igreja. Ela recebeu essa missão do rei dos reis, do senhor dos senhores. Daquele que diz que toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra. E, portanto, a partir disso, e visto que ele tem essa autoridade nos céus e na terra, a igreja, então, é comissionada a pregar o evangelho. O evangelho, o testemunho cristão, é missão minha, é missão sua, é missão nossa, de todos nós. E nós precisamos ouvir e ouvir outra vez. Mas ouvir outra vez nos vai responsabilizar ainda mais diante da nossa missão. Talvez, talvez, esse modo como nós lidamos, essa postura que nós assumimos, tem a ver também com a não compreensão ou com a falta de convicção de que o evangelho é o único instrumento capaz de transformar efetivamente o coração do ser humano. Talvez, ainda que inconscientemente ou não verbalizando essas coisas, nós não temos a compreensão de que o evangelho é esse instrumento escolhido por Deus, essa boa nova de Deus, capaz, único, capaz de transformar o coração humano. Não é transformar o comportamento, não. É transformar o coração humano. Não é mudança de hábitos. É alterar completamente o coração humano, de sorte que ele, a partir de então, ele será conformado a imagem de Cristo e, automaticamente, os hábitos, as mudanças serão vistas de modo perceptível. As evidências serão acompanhadas à medida que o coração foi transformado. Tanto é assim que, às vezes, nós vamos muito no discurso contemporâneo. Se for dado mais educação, e aqui eu sei que você é maduro o suficiente para entender que eu não estou fazendo apologia ao não avanço da educação. Absolutamente não. Eu sou favorável de que é preciso investir nisso. Mas, tanto é que, às vezes, nós fazemos coro com esse discurso contemporâneo, de que a educação vai transformar o país, vai tirar o país desse estado de corrupção, dessas mazelas imorais, dessas coisas que nós vemos, que causam tanta tristeza no nosso coração enquanto cidadão brasileiro. Só que a educação, com quanto seja boa e seja importante, acaba tirando o sujeito, muitas pessoas, de um estágio ou de uma situação socioeconômica. Isso não transforma o coração do homem. Educação não transforma o coração do homem. Uma pessoa pode ter muito conhecimento, pode ser bem treinada, pode ter doutorado, pós-doutorado, e, entretanto, ainda assim, ser corrupta, ser mau, ser ímpia. Mas o evangelho não. O evangelho transforma o coração do homem. Torna o homem uma nova criatura. E é por isso que a gente tem que pensar nisso. E talvez nós não temos atentado para o poder do evangelho que é capaz de salvar a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Eu fui trabalhar uma vez, na minha antiga igreja, nós tínhamos duas frentes de um projeto social que era desenvolvido com crianças na área de risco, com adolescentes e crianças. E, no primeiro dia, depois que eu regressei do seminário, que eu fui para este trabalho, chamado Instituto Sarsa, em dois bairros que tinham um grau acentuado de prostituição, de tráfico de droga, na cidade, na capital do Espírito Santo. E eu cheguei no primeiro dia, quando eu abordei as crianças e os adolescentes, eu perguntei a elas, queria que elas dissessem sobre os sonhos que elas tinham. Meninos e meninas, irmãos, eu fiquei tão abatido com as respostas que obtive naquele primeiro encontro, eu fui para casa mal, eu não tive ânimo durante a tarde para fazer mais nada. o que as crianças e os adolescentes diziam, eu quero ser como o traficante do bairro. Era o paradigma que elas tinham, era o modelo que elas queriam seguir. Por quê? Por uma questão, às vezes, óbvia e que envolve um tipo de ostentação, porque esse tipo de gente, nesses contextos sociais, eles usam o tênis de marca, o melhor tênis de marca, eles usam camisas de marcas, eles usam o chinelo de marca. E os meninos crescem, portanto, tendo como referencial essas figuras, que, por sua vez, é fruto também desse contexto. E ouvindo aquilo, aquilo fez com que eu voltasse para casa abatido, desanimado, com lágrimas nos olhos, mas também, pensando e orando, eu falei assim, eu creio de fato, eu fiz essa pergunta para mim mesmo, eu creio de fato que o evangelho é capaz de mudar a sorte desses meninos, o coração desses meninos. E voltei na segunda semana e comecei com eles um trabalho em que nós liamos o Evangelho de João e eu fazia perguntas no Evangelho de João e dava àqueles meninos o questionário a partir daqueles versículos bíblicos para que eles respondessem. E avançamos, então, no primeiro semestre. E quando acabou, chegou o período de férias, eu quis fazer a mesma pergunta. Eu falei, eu vou fazer a pergunta. De novo. Receoso de que, talvez, o eco daquelas primeiras respostas pudessem vir à tona novamente. E aí, irmãos, para minha surpresa, a gente é crente, a gente ora e, às vezes, quando a coisa acontece, a gente fica como que meio cético diante daquele contexto. Eu perguntava àquelas crianças, e agora? E você, mudou quanto à sua percepção, ao seu desejo? E aí, meus irmãos, emocionado ouvindo as respostas daqueles meninos. As mais diversas respostas que vieram e, dentre elas, vinham também respostas de meninos que falavam assim, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero ser professor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Porque o Evangelho que vem e transforma o coração, ele abre novas perspectivas de vida, de mudanças em que os meninos passam a ver, não aquelas figuras que são tão impactantes naquele contexto social no qual elas se encontram, mas percebendo que o Evangelho amplia novos horizontes, sobretudo o encontro com Cristo, que altera tudo. Mas, depois, inevitavelmente, o Evangelho traz como efeitos essas novas possibilidades, de uma vivência, de uma projeção, de uma nova mudança, de sonhos que são implantados como semente do Evangelho no coração dos meninos. Irmãos, observamos, obviamente, que o carro-chefe é a verbalização do testemunho. E aqui, nesse texto de Marcos que nós lemos, nós percebemos, por exemplo, que a missão a ser realizada, ela tem esse aspecto universal. Vão por todo o mundo. Não universalismo, universal, de alcançar todas as etnias, todas as tribos, todas as nações, onde tem gente, a igreja precisa fazer com que o Evangelho chegue lá. De todas as raças. não importa onde elas estão, a igreja precisa ter como alvo todo o mundo. Foi o Senhor Jesus quem ordenou a igreja a cumprir essa missão, tendo essa dimensão geográfica ampla, que foge do nosso contexto, que vai para além das fronteiras do país onde nós estamos. todo o mundo. Mas, essa missão envolve uma mensagem, um conteúdo, diz o texto, e preguem o Evangelho. Nós não estamos autorizados a pregar aquilo que nós achamos que vai resolver a situação das pessoas. Nós não estamos autorizados a fabricar uma mensagem de acordo com a nossa criatividade. Nós já temos o conteúdo. E este conteúdo é chamado de Evangelho, a Boa Nova, a notícia dos céus que deve ser dada aos homens aqui na Terra. E este Evangelho, ele contempla, obviamente, os atributos de Deus o Pai, mas ele contempla também a obra de Deus o Pai realizada no Deus o Filho, morte e ressurreição de Jesus. E isso envolve, dentro desse bojo, desse pacote, a verbalização do amor de Deus. Que é preciso dizer para as pessoas que Deus ama o pecador. E já mostrou esse amor quando entregou o seu Filho Jesus. É isso que nós devemos contar. É isso que nós temos para anunciar. E nós temos nessa missão, irmãos, verbalizada nesse testemunho, nesse primeiro aspecto verbal do testemunho cristão, nós temos como alvo toda criatura. Toda criatura. Homens e mulheres, crianças e adultos, brasileiros e africanos, asiáticos, enfim, todas as pessoas, indiferente da classe social, indiferente daquilo que elas têm ou deixam de ter, todas as pessoas devem ser alvos da ação evangelística da igreja e que ela deve verbalizar a mensagem do evangelho. É o seu vizinho, é a sua família, é a pessoa com quem você trabalha, é a pessoa com quem você estuda, todas as pessoas estão ou devem estar na nossa linha de frente tendo como alvo da pregação do evangelho. Nós precisamos atentar para o testemunho verbal do evangelho. O segundo aspecto que eu quero repartir com vocês aqui, como eu disse, quero ser breve, é o aspecto ético que envolve a santificação e eu quero que você abra a sua bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos coríntios no capítulo 6. No capítulo 6. Eu quero ler esse texto com vocês, do versículo 9 ao versículo de número 11, para você entender quem nós éramos e o que nós somos chamados a sermos agora, quando o evangelho nos alcança e nos transforma. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ele faz algumas perguntas e depois ele faz algumas considerações das pessoas que ficarão de fora do reino de Deus. Está escrito assim no capítulo 6 da primeira carta do apóstolo Paulo aos coríntios, capítulo 6, versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora escute o que vem no versículo 11. Alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Talvez muitos dos que aqui estão nessa noite falam assim, pastor, eu nasci num lar cristão louvado seja Deus. Eu não tive, não enveredei por esses caminhos em que Paulo vai qualificando essas práticas pecaminosas. Glória a Deus. Mas por outro lado, irmãos, não é incomum nas comunidades, na família da fé, a gente encontrar pessoas que têm testemunhos dos quais elas, eu mesmo sou um deles, de um caminho no qual eu trilhei, das coisas que eu pratiquei nessa vida e que eu me envergonho profundamente. Coisas terríveis. Mas a igreja é um lugar de gente assim, de gente que transitou nesse caminho, de gente que praticou tais coisas e outras ainda mais, Paulo aqui não amplia a lista, há outras cartas que Paulo amplia a lista, na carta de Paulo aos Romanos, por exemplo, no capítulo 1º, ele amplia essa lista de gente que vai ficar de fora do reino de Deus. E Paulo vai dizer, então, alguns de vocês eram assim, exatamente assim, alguns de vocês faziam exatamente essas coisas. Vocês viviam exatamente desse modo. ladrões, adúlteros, avarentos, homossexuais, afeminados, imorais, bêbados ou beberrões. E aí, Paulo vai dizer alguns de vocês, mas a história foi alterada, porque vocês foram lavados, vocês foram santificados, Deus mudou vocês. E uma vez que Deus nos mudou, Deus nos chama agora para viver na sociedade, porque agora nós não somos, nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo, nós recebemos novos valores, um novo padrão para viver e para representar o reino de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos embaixadores de Cristo, irmãos. E o reino que nós representamos é um reino invisível e ele ganha visibilidade à medida que você vive de acordo com os valores do reino de Deus. Éramos assim, mas não somos mais quem éramos. E aí, vá comigo para a carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, porque Pedro vai falar desse mesmo assunto e ele vai mostrar o seguinte, num contexto de perseguição, de hostilidade, falando desse testemunho, que eu chamo aqui de testemunho ético, mas que envolve a santificação. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no versículo 11, está escrito assim, Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Preste atenção nisso. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tendo conduta exemplar. Meus irmãos, se por um lado nós somos instados a verbalizarmos o Evangelho, por outro lado nós somos instados a dar corpo, músculo ao Evangelho por meio do modo de vida. Nós não podemos somente falar, nós devemos falar, porque pregar, porque o Evangelho envolve pregação, e pregação envolve verbalização, mas se a sua pregação, se a sua verbalização quanto ao Evangelho destoa do estilo de vida que o Reino de Deus reivindica de você e de mim, nós ofuscamos a mensagem do Evangelho. Se você alcança os ouvidos com a mensagem do Evangelho, mas os olhos da pessoa não vê a conexão, o casamento daquilo que você fala com aquilo que você faz, nós desonramos o nome de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, olha, que os gentios, num contexto de perseguição, irmãos, era um contexto hostil, não é um contexto como o nosso, não, que nós podemos sair para as nossas praças e falar do Evangelho, muito que vai acontecer, é alguém falar ali, ali tem um fanático, olha lá, esses crentes, estão vendo como é que eles são? Fanático, começa a gritar ali na praça, se bem que os presbiterianos são tão comedidos, a gente é muito tímido, me lembro que no início da minha conversão eu entrava nos ônibus, irmãos, nada espalhafatoso, bem presbiteriano, nos ônibus com folhetos, pagava a minha passagem e ficava próximo do cobrador e falava assim, eu queria dois minutos da atenção de vocês, geralmente as pessoas pensavam que eu ia pedir dinheiro, eu falava, eu só quero a atenção de vocês, eu vim trazer uma boa notícia para vocês e pregava, hoje eu ando tão tímido, tão tímido, mas é preciso também, nesse contexto, dar visibilidade ao Evangelho por meio da conduta, Pedro vai dizer, olha, que as pessoas que os gentios, e eu conselho de gentio aqui para dizer, para falar de gente bagã, de gente que não teme a Deus, de gente que não se relaciona com Deus, que os gentios observem a conduta de vocês, que ele vai chamar aqui esse conceito de obras, obras aqui não é assistência não, não é acudir os outros com alimentos, muito embora isso seja importante, que é o nosso terceiro aspecto, as obras aqui tem a ver com a conduta, com a ética, com o estilo de vida que nós levamos na sociedade onde nós estamos, e aí eu pergunto, como tem sido a sua vida, como tem sido o seu testemunho cristão no lugar onde você encontra? As pessoas sabem que você é cristão? pelo que você verbaliza e pelo modo de vida que você leva? As pessoas observam você e ao observar você elas falam, eis ali uma testemunha de Cristo, ainda que elas não creiam, ainda que elas não se curvem diante da mensagem, mas elas chegam à conclusão e isso fará com que elas no dia da visitação glorifiquem a Deus por conta do estilo de vida que você levou diante delas? Há algum tempo, há algum tempo, isso em 2004, quando eu fui para o seminário, saiu duas matérias, uma na Veja e uma numa revista chamada Eclésia, que eu acho que não existe, mas não está mais em circulação, e as duas matérias, uma do meio gospel, digamos assim, e essa outra nesse âmbito mais amplo de circulação, sem esse viés religioso, digamos assim. E as duas matérias, nessas duas revistas, nesses dois instrumentos, veículos de comunicação, diziam o seguinte, que a igreja evangélica cresce, numericamente falando, mas não causa nenhum impacto na sociedade brasileira. Por que será? É porque de quando em quando a gente vê, isso falando dos vultos que ficam diante das mídias, a gente já viu, inclusive, sujeito orando pela partilha da propina, você já viram esse videozinho? Sujeito colocando dinheiro dentro da cueca, e haja cueca para colocar tanto dinheiro, que carrega esse slogan, esse estigma, digamos assim, do evangelicalismo brasileiro, esse tipo de crente não causa impacto nenhum, porque a vida destou do que eles falam, do que eles creem, ou professam crer. Mas a gente tem esse olhar daqui para lá, mas se nós olharmos para nós mesmos, fizermos um autoexame da nossa vida, nós temos levado a sério a exortação do apóstolo Pedro, que diz o seguinte, tendo conduta exemplar, observando as vossas boas obras, as pessoas observam as nossas boas obras, e elas serão levadas a glorificar a Deus, irmãos. É necessário verbalizar, mas igualmente é necessário viver uma vida que possa dar visibilidade ao reino de Deus. eu vou para o terceiro aspecto, e eu chamo a sua atenção para a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e esse terceiro aspecto é o aspecto das boas obras. E esse aspecto aqui, ele é um aspecto um tanto polêmico no meio reformado, mas o meu comprometimento é com as escrituras, e eu não vou entrar na discussão que envolve esse ponto. na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, capítulo de número 6, está escrito assim, deixa eu encontrar aqui o texto, o versículo 9, versículo 9, versículo 10, diz assim, o texto da palavra de Deus, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheta, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. nós, nós, às vezes, criamos uma dicotomia, ou então invertemos a ordem de valor no que diz respeito ao testemunho cristão. O carro-chefe do testemunho cristão é a verbalização, é o anúncio das boas novas de Jesus. Mas, enquanto esse carro-chefe vai adiante levando a mensagem, a igreja vem como que a riboca trazendo esses outros elementos, que envolvem as boas obras, que envolvem dentro do aspecto das oportunidades que temos e daquilo que é possível realizar boas obras, acudir ao necessitado quando é possível fazê-lo. E algumas pessoas pensam que esses aspectos do testemunho cristão eles são excludentes. Que esse aspecto não tem valor e não tem espaço na vida da igreja. E o meu modo de ver isso é um equívoco da falta de compreensão ou da não compreensão ou do não conhecimento da antropologia bíblica. Tanto é assim que foi o reformador João Calvino que dizia o seguinte que onde chega a igreja tem que chegar hospital, tem que chegar escola e tinha naquele contexto porque muitos pais eram dizimados tem que chegar o orfanato. Olha só que a ideia deste homem no século XVI de uma pessoa no meio teológico que nós aplaudimos e temos apreço pela sua produção teológica. Onde a igreja chega tem que chegar dizia ele tem que chegar o hospital escola e orfanato. Se você olhar nos países protestantes e aqui encabeçaram missões você vai perceber que boas escolas que bons hospitais que universidades foram fundadas e plantadas por protestantes. Olha a história dos batistas dos presbiterianos dos metodistas no Brasil. Quem aqui nunca ouviu falar da escola americana do colégio americano? Missionários batistas. quem aqui não conhece escolas presbiterianas no estado de Minas Gerais sobretudo em alguns lugares em Lavras do colégio Mackenzie bem que hoje para a gente entrar lá só misericórdia porque a taxa é o valor da mensalidade é uma coisa absurda um menininho só aqui uma notinha de rodapé um menininho lá no prédio onde nós moramos descobriu que o João estuda no Mackenzie aí ele chegou para mim e falou assim eu desci com o João para jogar futebol e falou assim é verdade que o senhor já foi pobre? eu falei eu fui não meu filho eu ainda sou é porque aí vê o João chegando com o uniforme não sabe que o pastor presbiteriano está de pendurada ali na bolsa do Mackenzie mas o missionário presbiteriano que iniciou o Mackenzie a missionária a esposa do missionário começa com poucas crianças e não tinha essa conotação hoje que nós temos mas a rentabilidade do capitalismo fazia parte da chegada dos missionários chegar também escola o missionário presbiteriano Ashbel Sackleton ele começa a evangelizar cinco crianças usando a bíblia o livro peregrino e uma terceira obra que eu não não me lembro qual alfabetizando começa com cinco crianças e a igreja presbiteriana chegou onde chegou hoje pela graça de Deus porque esses homens compreendiam esse aspecto das boas obras de fazer o bem obviamente que eles tinham em mente esse aspecto de fazer com que as pessoas lessem as escrituras mas eles não eram omisso nessas ações mas hoje não hoje a gente tem muita gente falando o seguinte porque tem o discurso da da teologia da libertação que é um equívoco pensando o seguinte que fazer boas obras é estabelecer o céu aqui na terra é uma bobagem mas porque se diz porque algumas pessoas alguns pensadores estão apoiados nos equívocos nós que temos a compreensão da verdade não podemos nos furtar de fazer a coisa certa nós não podemos dizer o seguinte os espíritos fazem boas obras com as motivações erradas e nós que temos as motivações certas e não fazemos não estamos também incorrendo num outro erro numa outra vertente Calvino quando vai falar desse texto aqui que nós lemos ele vai dizer o seguinte que fazer boas obras devem ser feitas indiferente do credo religioso da pessoa é a todas as pessoas conforme o texto diz aqui façamos o bem a todos esse conceito para Calvino é o seguinte para dizer o seguinte que indiferente do que a pessoa crê você tendo a oportunidade estando em suas mãos o direito e a capacidade de fazer você deve fazê-lo obviamente que aqui Calvino não Paulo estabelece a ordem de prioridade mas principalmente os da família da fé se nós temos gente no meio da comunidade que tem necessidades reais nós não podemos acudir o lá de fora e deixar o de dentro passando necessidade primeiros acudimos a necessidade dos nossos e tendo oportunidade fazemos também com os outros veja comigo na carta do apóstolo Paulo a Tito e aí eu encerro com vocês nessa noite falando desses três testemunhos versículo de número 14 do capítulo 3 da carta de Tito da carta de Paulo a Tito diz assim e quanto aos nossos que aprendam também a se empenharem na prática de boas obras a favor dos necessitados para não se tornarem frutíferos que aprendam e o verbo aprender aqui é o verbo da mesma raiz da pedagogia se não faz se não conhecia se não foi instruído que aprenda e assim faça para não se tornar infrutífero acuda ao necessitado de sorte que deixar de fazer esse tipo de ação irmãos é uma falta de compreensão da antropologia bíblica o que que vem a ser isso pastor é a falta de compreensão de que o outro mesmo não crendo em Jesus Cristo mas estando a margem da sociedade tendo necessidades reais que você constata você compreendendo que ele é a imagem de Deus você faz ações por conta da compreensão de quem ele é irmãos quando nós passarmos a olharmos os seres humanos com esta compreensão de que mesmo ele não servindo a Deus de que mesmo ele não estando na família da fé mas que ele é a imagem de Deus nosso comportamento mudará você não mudará da calçada para a outra porque o outro está mal cheiroso porque o outro está um mal trapilho por conta das vestes por conta de uma série de fatores das histórias que essas pessoas têm e que empurraram elas para essas situações obviamente que fruto muitas das vezes das escolhas delas das decisões delas mas ela é imagem de Deus isso mudará a ação da igreja no que diz respeito ao testemunho cristão missão minha missão sua missão nossa qual é o primeiro aspecto do testemunho cristão? AM ou FMI gente? estão comigo aqui ou estão com o coração e as vísceras voltadas para as barraquinhas? hein? primeiro aspecto é o aspecto verbal você precisa contar você precisa anunciar a boa nova do evangelho a quem? a todas as pessoas segundo aspecto é o aspecto ético santificação conduta boas obras dê visibilidade ao reino invisível de Deus de um modo coerente com a mensagem que você anuncia terceira coisa realize boas obras se tem alguém que tem necessidade de você Deus te deu condição ajude cuide recomendo que você leia a obra do missionário inglês George Miller um homem que um dia abriu um orfanato dedicou a sua vida a cuidar de crianças lê essa obra uma obra impactante porque além de você perceber vislumbrar com consistência essa visão de um homem de Deus numa cidade em que crianças eram deixadas à mercê da própria sorte você vai perceber cada milagre Deus fez cada coisa você vai ficar com o coração inflamado é uma obra pequenininha de George Miller que Deus nos dê a graça de cumprirmos a nossa missão vamos dizer finalizando aí para o outro a missão missão minha missão sua missão nossa que Deus nos ajude que Deus nos abençoe que Deus estimule o nosso coração a fazer a obra é possível cantar mais uma música que Deus